E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, estamos cobrindo aí a última DLC chamada Wounds of Eventide E hoje a gente vai fazer mais um dos chefes originais dessa DLC, vamos lá brincar um pouquinho A gente tá com uma skin que a gente obtém depois de derrotar a Croba E agora é muito simples, pra você enfrentar esse próximo chefe você vai precisar de ter Alguns ossos, uns colecionáveis, aqui a gente tem, são 8, 16, 24, 32 32 ossos são necessários pra enfrentar esse novo chefe A gente vai lá, vamos lá pra área do ossuário, vamos teleportar Quem é o albeiro? Acontecendo E tem essa fissura na parede que é essa altura do jogo que você já deve ter encontrado né Ela leva você pra parte onde ficam os ossos na parede, expostos na parede Tem um NPC novo aqui, senhores com os vasos saindo Pua, espero que seja poeira, areia Este cérebro solitário de saúde ou penitente, bem-vindo ao ossuário de todos que serão eternamente lembrados O dever é apenas oferecer abrigo a cada uma dessas ossadas que descansam sob esses féis intangíveis de pó Pouco importa quantos anos do século se passaram, os ossos nos seguem, comunicando-se por meio de crepitação e dos rangidos e por meio do silêncio Mas esses restos precisam dos outros para poderem relevar a verdade que ainda guardam dentro de si Somente juntos em íntima irmandade eles alcançarão o descanso eterno Por isso eles clamam por sua ajuda Traga-os perante a mim e assim descobriremos a verdade que eles silenciavam Certo Agora ele completa ali o álbum de figurinha Nem na nossa gameplay mais completa a gente tem todos os ossos Mas a gente tem o suficiente para abrir a porta Depois ele vai te pagar com lágrimas de redenção Antes você só vinha aí e ele completava os ossos da parede Ficou mais legal desse jeito Não tem fim, é um bilhão de lágrimas de redenção E aí abre a porta Legal, hein? Você já consegue ouvir a canção deles? Já consegue ouvir a melodia que entoa? A senhora que cantou para os ossos despertou As ossadas do outro lado abriram a porta para você Elas lhe dão duas vindas Mas tem cuidado com o segredo que elas querem dividir O que que a gente vai fazer? A gente vai correr Porque a gente tem que se equipar de acordo E aí que eu digo Apesar de ser necessário um novo jogo Para fazer essa DLC onde você não pode matar O Esdras lá na fonte O Esdras lá na fonte A gente tem todas as DLCs aqui completas A gente vai fazer o seguinte Primeiramente vamos equipar Piento para las melenas espionas Isso aqui vai fazer com que a gente Se proteja bem dela Dessa chefe E também a gente vai equipar um outro negocinho Muito legal Ah, já está equipado Outra coisa importante É a Refuge do Repelicano Que te protege enquanto você está usando o frasco de bilha Muito importante porque é um chefe muito rápido O que mais que a gente pode colocar? Vou colocar a Brasa Assim a gente vai ter uma quantidade Satisfatória de fervor Para usar o nosso poder E nossa oração Meu Deus, como é que chama os negócios? Para usar as nossas orações Isso mesmo Deixa eu usar a nossa oração Então tem uma... É bem sustentável a nossa build para enfrentar essa chefe Mas por que que eu não vou enfrentar ela pura? Porque dá muito trabalho Muito trabalho Ela tem uns corpos que eu ainda não aprendi a desviar E eu quero mostrar para vocês Vamos lá Isidora Isidora Voz nos mortos Olha os ataques da Isidora Olha a velocidade dela Muito rápido mesmo Mas dá para desfiar O que sai do chão Tem de tudo Isidora não tem dó da gente não Só quantos de HP que a gente tirou dela Nada, quase nada Um negocinho até agora Não deu muito certo Melhor momento Desparado A gente vai usar a nossa oração Vamos usar o nosso primeiro potinho Vamos usar o nosso primeiro potinho Deixa carregar E essa é a parte mais fácil dela E essa é a parte mais fácil dela Para ela Vamos para a segunda fase dela Vamos posicionar aqui na tela, de uma forma mais ou menos boa, acho que fica bom, vou superar o combo de fogo, porque não tem fim, a trilha dela é sensacional! A gente está usando tudo que tem alcance para se proteger dela. É combo atrás de combo, não tem jeito não. Agora que ela vira uma fase um pouco mais fácil... Não estava aqui no canto... Vou ter vontade. Eu não tenho a menor ideia de como esquivar todos esses golpes. Mas a gente vai aprender, depois mais para frente a gente posta um vídeo, porque eu queria mesmo mostrar como chegar nesta chefe, como obter a bola. A culpa foi espiada, olha só. Provador de mortos. Mais uma skin habilitada. É isso aí, agora a gente tem o olho direito e esquerdo decepado do traidor. O que fazer? Bom... A gente vai fazer um próximo vídeo aí, explicando desde o começo. Como fazer? Talvez a gente vai conseguir entregar no final de semana só. Eu já tentei gravar uma vez e deu problema na gravação. Porque é um vídeo longo, requer muita edição. E... É isso. Eu vou mostrar para vocês a porta. Como começar o New Game sem fazer a bobagem que a gente fez, né? E... E... E onde entregar esses olhos. Se bobear a gente chega... Até passa, né? Até passa um pouco. Já aproveita e mostra uma chefe, sei lá. Os chefes originais eram esses. Dessa DLC. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram? Ah... Antes de eu ir mostrar para vocês um negócio. Muita gente aí nos comentários não sabe onde trocar skin. Vamos voltar para o menu principal. É no extras, viu? Seletor visual ali, ó. Trovador de mortos. Aparência padrão. Filho do Milagre. Apostatia Real. Eu gosto muito dessa. Guardião do Ossoário. Esmola para o esquecimento. Fé inabalável. Coração sangrenta. Verdadeira culpa também. Acho bem legal. Bem bonita. Eco e Sombra nova. Trovador de mortos é nova. É isso. Será que tem um seletor de fundo, né? Legal, né? Muito bom esse jogo. Muito bom mesmo. A gente vai encerrando por aqui. Gostou? Deixe o like. Se inscreva no canal. Deixe nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. Recomendações. Plasfemos. É um jogo indie Metroidvania. Deixa um comentário aí. A gente sempre vai estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amizade.